A super safra de 2017 na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o Roberto Rodrigues, que foi ministro da agricultura no governo Lula e hoje é coordenador do Centro de Agronegócio da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Nesses tempos de recessão, só o setor agrícola é que tem trazido a boa notícia, um otimismo muito grande com o que está sendo chamado de a super safra de 2017. Eu quero começar com isso. Qual é o peso do agronegócio no resgate da nossa economia? Tem vários pontos a serem tratados. O primeiro, já foi dito agora há pouco no documentário econômico, a inflação vai cair por causa da super safra. Nós estamos crescendo mais de 17% na produção em relação ao ano passado. É uma coisa espetacular. Então, isso tem um reflexo direto na inflação. Segundo reflexo é que, sobretudo no interior brasileiro, haverá muito investimento na área urbana, com casas, com veículos, com eletrodomésticos, que os produtores rurais acabam comprando para renovar o seu patrimônio. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante para o país, é que nós vamos exportar muito mais do que no ano passado. O que significa uma balança comercial mais positiva, superavitária, com base no agronegócio. São três temas formidáveis para a economia. Além disso tudo, Maria Lista, tem um tema adicional. É possível que só a renda do agronegócio desse ano crescente, represente mais 0,5% no PIB nacional inteirinho. Portanto, crescer 0,5% no PIB esse ano já é líquido e certo, só por causa da agricultura. É bom mesmo. É bom. É bom mesmo. Mas tem aí um outro lado. Vamos lá. Foi dito aqui, em entrevista ao Jornal da Gazeta, pelo ex-ministro Maílson da Nóbrega, que o agronegócio é o espelho do Brasil moderno, é o grande retrato do Brasil contemporâneo. Agora, que modernidade é essa de um setor que parece ter subestimado a questão do escoamento dessa super safra previsível. O que é que explica a logística para esse escoamento não ter sido estabelecida como uma prioridade, uma cobrança sistemática do poder público por parte do agronegócio? Maria Lídia, esta cobrança é feita há décadas. As lideranças rurais e mesmo a área acadêmica ligada à agricultura têm cobrado do governo, da área dos governos, federal, estaduais, há muitos anos investimentos nessa área. Infelizmente, houve um descaso brutal de parte de vários governos nos últimos 20 anos em relação a esse tema. Ao mesmo tempo, os agricultores, como você diz muito bem, foram avançando, foram conquistando áreas novas, plantando, crescendo a produção. Então, o desencontro foi brutal. Enquanto a produção aumentou, a logística ficou relativamente menor e de pior qualidade. Isso tem uma consequência dramática para o país. Não, as imagens têm mostrado. As imagens dão a sensação que o produtor está perdendo. É claro que o produtor está perdendo. Mas é muito mais do que isso. Para você ter uma ideia, este ano nós devemos exportar 60 milhões de toneladas de soja. e mais de 25 milhões de toneladas de milho. São quase 90 milhões de toneladas de grãos. Só que isso tem que ter uma métrica, um ritmo adequado. Este tipo está interrompido, porque as estradas não permitem o escoamento. Então, nós temos o caso já de navios em Belém do Pará, que tiveram que ir para Paranaguá porque não chegava a carga lá. O prejuízo para o país é brutal. Infelizmente, é uma questão recorrentemente reclamada. É uma vergonha nacional que não é culpa dos produtores. É do governo. Mas quando o ministro Blairo Maggi diz que a safra recorde está indo pelo ralo, pelos buracos das estradas, com o prejuízo, ele estimular 350 milhões de reais, ele não está exagerando? É uma força de expressão do ministro Blairo Maggi. Que conhece bem o assunto, é do Mato Grosso. Ele conhece profundamente o assunto, ele sabe o prejuízo que isso acontece. De fato, nós estamos perdendo muito dinheiro, o país inteiro, por causa disso. Dinheiro, empregos e riqueza para a sociedade brasileira. E a saída? No seu entender, parceria público-privada, alguma coisa nesse sentido? Porque agora, com medidas já aprovadas, o controle do gasto público, a expectativa fica muito menor do governo partir para o investimento de infraestrutura, do porte que a super safra exige. Até porque não tem recursos. Exato. Além disso, além de não ter recursos, os limites, agora previstos pela nova lei. A indagação, o que é que pode ser feito em termos dessa parceria, para que no ano que vem não estejamos falando do mesmo assunto. Mara Lídia, há algum tempo já, investidores nacionais e estrangeiros, principalmente estrangeiros, têm interesse em investir em logística e estrutura no Brasil. Qual é o problema desse assunto aí? Segurança jurídica. No governo passado, da presidente Dilma, havia outro problema, que era o payback, o resultado financeiro do investimento. Era limitado pelo governo, então ninguém tinha interesse em investir bilhões de dólares sem resultado, sem lucro no processo. Isso está mudando agora, o governo já mudou. É preciso, então, que haja uma regulamentação jurídica tão clara que qualquer investidor saiba exatamente quais são as regras a serem vividas. Aí, a segurança jurídica, teremos investimento. Então, responde a sua pergunta, para ser proporcida a partir de segurança jurídica. A última questão envolve samba e carnaval. A escola de samba Imperatriz Leopoldinense, no samba em Grêgo, fez ali uma crítica social muito pesada em relação ao agronegócio, num sentido de desrespeito à natureza e destruição da natureza. Muito bem. Houve uma reação muito forte por parte, eu inclusive fiz entrevista aqui, e houve reação muito forte por parte de lideranças do agronegócio. Foi parar até na Câmara Federal. Ronaldo Caiado queria criar uma comissão aí para dar uma contrapartida em relação à escola de samba. Vamos descobrir como é que ela está sendo financiada, etc. Bom, o que eu quero ouvir, passado o carnaval, passado tudo isso, no seu entender, se foi adequada a reação do setor, a reação do agronegócio diante dessa crítica, num samba em Redo, coisa que é praxe. Ou houve aí um excesso e atravessou a bateria e perdeu o tom? É um tema complexo, mas a escola cometeu um erro. Primeiro, já é um erro mais ou menos velho no Brasil chamar defensivo agrícola de agrotóxico. Defensivo agrícola é um remédio para a planta, para combater doenças, para combater pragas. É como se a gente tomasse um remédio e chamasse humano tóxico. Mas a reação, eu quero saber, mas nessa questão do carnaval mesmo, a reação do setor tão indignada, foi emocional, reagiu com o fígado, atravessou ali na bateria e faltou jogo de cintura para esse samba? Não, eu acho que a reação foi espontânea, emocional, de sentimentos de injustiça cometido pelo professor Ronaldo Brasileiro. O nosso país é um país tropical, que faz três safras por ano na mesma área. Então, sem defensivo, não se foi a lugar nenhum. O arquivo do defensivo é fundamental. Houve uma reação um pouco forte, mas natural, espontânea. Muito obrigada por sua entrevista. Obrigada, Luísa. Uma boa noite. Obrigada.